Música A reunião do Conselho Superior do CPP, realizada no Teatro da Sede Central, contou com a presença do presidente, professor José Maria Cancelheiro, de membros da diretoria, dos conselheiros da entidade e da advogada do CPP, doutora Selma de Souza. O encontro abordou os seguintes assuntos. Informes do Departamento Jurídico, sobre encerramento da ação de sexta parte, mandado de segurança coletivo para faltas injustificadas de licença-saúde, ação de ingresso no concurso de PEB 1 2015 para professores com diploma de nível médio, mandado de segurança coletivo de injunção para reposição salarial e precatórios. Avaliação do Ato Público de 29 de abril, com aproximadamente mil pessoas, onde as entidades CPP, a PAMPESP, a Paz e o DEMO aguardam a posição da Secretaria de Educação em uma audiência que será realizada na semana do dia 23. Atualização do Cadastro dos Associados. Até o momento, foram feitas 20.683 atualizações. Novo alojamento adquirido na região da Paulista em reforma, tem previsão de entrega para 30 de agosto. Eleição do Conselho Superior, com calendário definido com programação para início do processo em 22 de julho e posse aos eleitos em 7 de outubro. E notícias sobre o Iansp.